O Rio de Janeiro continua lindo Que Rio de Janeiro, sô! Presta atenção! Boa esperança, ê, cidade! Chegamos! Super Minas veio trazer o primeiro prêmio Saiu seis mil reais O nome do nosso contemplado, o Wesley Vamos lá conhecer o Vista Boa, viu? Super Minas com você, junto a gente faz Super Minas com você, junto a gente faz mais Já estamos na casa do Wesley O Wesley não tá aqui não, gente O Wesley tá lá no leste de Minas Tá trabalhando em Valadares Eu tô do lado da esposa dele, a Simone Encontramos uma pessoa que assistiu o programa no domingo Tava ligadinha, como é que foi na hora que falou Wesley? Ah, eu perdi o chão, né? Comecei a ligar pra ele e ele não me atendia Que não, onde ele tava não pegava telefone Eu fiquei muito nervosa Muito feliz? E feliz, né? Ele tava precisando? Sim, tava precisando, que ele tava desempregado Nem o salário ele recebeu, tava fazendo bico E ele doido pra juntar um dinheirinho pra comprar um carro Agora chegou o dinheiro Você pode sonhar porque o Super Minas te ajuda a tornar seu sonho realidade Tá aqui, ó É real, pode pegar É seu esse cheque, Simone Obrigada Vai fazer o que mesmo? Vai comprar o que? Um carro Com 6 mil na mão já ajuda, né? Já ajuda muito Tem um pouquinho guardado, já temos a segurança de ter o carro Já chegamos no ponto de venda mais pé quente de Boa Esperança E coisa boa, hein? Boa Vamos fazer o seguinte, Binho Vamos passar pro povo Colocar no GPS pra não ter erro A localização geográfica do ponto do Binho 15 de outubro, 2 de novembro Aqui na esquina do BH Aqui tem sorte Tem bóton de vendedor pé quente Tá aí Esse, o senhor gostou? Gostei, amei Binho, você já recebeu aí seu bóton de vendedor pé quente Agora é só convidar todo mundo pra vir comprar Vem aqui Que aqui tem sorte Aqui tem sorte Aqui tem um Binho No centro de Boa Esperança Bem na porta do supermercado Vem carinhoso demais, gente É uma simpatia Por isso que entra sorte pra cidade Vamos comprar aqui A sorte tá aqui, gente Ó Da próxima vez você é você que vai ganhar O que precisa fazer pra ganhar no Super Minas? Comprar Nunca desistir Uma hora, vem Uma hora, chega Uma hora, vem Assim